Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nos acompanha meu amado Pancho, para compartilhar com vocês um tema que eu acho muito importante e que vai te ajudar demais a poupar muito dinheiro. Você vai tirar a sua dúvida de realmente vale a pena ou não, é sobre o tapete higiênico lavável mamães e papais. Realmente vale a pena ter um tapete higiênico lavável, funciona, dá trabalho, não dá trabalho. Tudo isso eu vou compartilhar aqui com vocês, então fiquem comigo o vídeo todo que vocês vão adorar esse vídeo. Mas antes de começar com essa dica, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que tem toda semana por aqui. Ativar o sininho para ser a primeira em ver esse vídeo e deixar o seu like. Pois assim a gente vai saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e vai nos ajudar demais. Falando isso, bora com esse tema. Bom mamães e papais, esse vídeo vai ser prático. Por que prático? Porque eu deixei meu tapete ficar bem sujinho para mostrar para vocês se realmente o tapete funciona, se o xixi basta, não basta, se fica fedendo, quanto tempo que eu deixei no chão, porque tem alguns tapetes que não fica mais de 24 horas que já fica tudo vazando ou o xixi encharca. Eu vou falar que eu já testei vários tapetes higiênicos laváveis e nenhum, 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 nenhum mesmo foi como esse que eu tenho agora. Os outros ou encharcavam ou não ficavam mais de dois dias no piso, né? Aqui mamães e papais, eu tenho quatro, né? O Pancho, a Lupita, a Tomás e a Jamila. O Pancho e a Lupita não estão saindo para passear, então eles utilizam bastante o tapete. Já a Jamila e o Tomás, eles saem para passear e fazem mais as necessidades na rua. Então mamães e papais, eu vou mostrar tudo, eu vou mostrar também como que eu lavo o tapete, se realmente é prático, porque quem me acompanha, mamães e papais, sabe que essa vida de mais de quatro cachorros e um bebezinho, ou seja, o Leo, que vale por mais quatro, não é fácil. Então eu preciso algo que não me tire muito tempo, né? Porque a vida é muito corrida e eu preciso fazer muitas coisas, então você vai ver se realmente é bom e se realmente vai ajudar. Então vá comigo aqui, me acompanhe, que eu vou mostrar tudo para vocês. Mamães e papais, eu estou aqui na cozinha. Eu tenho seis tapetes, por que tanto, Sibana? Porque eu tenho quatro cachorros, né mamães e papais? Nessa fase de adaptação, de ensinar o panchulupi, da facete, de coca no lugar certo, eu tenho vários tapetes, né, para eles, que é o banheiro deles. E nos cantos onde eles ficam, que é na cozinha, na sala e na suideira. Então são três tapetes espalhados por aí. Então esse lugar aqui é o da cozinha, eu já tirei da sala e das suideiras, já lavei tudo mais. E eu vou mostrar aqui para vocês como que está o tapete e se realmente está vazando, não está vazando. Mas antes, você deve estar se perguntando, mas Sibana, fala logo de onde são esses tapetes. Os meus tapetes, mamães e papais, são da Magic Carpet. Eu vou deixar aqui o Instagram dela e eu vou deixar também na descrição do vídeo o Instagram e os links para vocês poder entrar em contato, caso vocês falem, eu preciso desse tapete aqui. Mas agora lá, eu vou te mostrar aqui. Bom, mamães e papais, olha só, como que o tapete está cheio, olha, está cheio. E como que não vaza aqui? Olha como não está vazando o tapete. E por quê? Porque isso tem um plástico, né? Que faz com que ele não vá, mas também o material dele faz com que o xixi evapore, sabe? Então, por isso não fica fedendo. Claro que você não vai deixar uma semana aqui, né, mamães e papais? O máximo que o tapete fica são uns dois dias aqui no chão e você tira e coloca um e lava, né? Então o xixi evapora, faz com que não fique o cheiro, né? E também, mamães e papais, não encharca, porque tem uns tapetinhos que o cachorro vai fazer xixi e fica aí o xixi sabe, encharca tudo. Então, mamães e papais, eu gostei muito disso, né, que não encharca, não vaza, não fica fedendo. Mas também você não vai deixar tanto tempo aí, ok? E é prático também, porque você... Dobra aqui. Ai, como está tudo seco, ele não vazou, bem cheio, dobra. Pode levar para qualquer lugar, eu vou colocar aqui na sacola para lavar, que eu vou mostrar para vocês como que eu lavo, vai formar melhor para mim. E outra coisa, mamães e papais, pelo material, eles não conseguem rasgar, né? Porque tem os sapetinhos que adoram rasgar o tapete, esses já tentaram rasgar aqui, mas não conseguem, então eles perderam a atração pelo tapete, porque eles não conseguiram rasgar. E por ser um tecido, é como um tipo de tecido, fica mais chamativo para eles, para eles fazerem xixi, porque eles gostam muito dessa textura, então é atrativo para eles. Então, vocês já estão vendo esses pontos positivos, mas agora vamos na parte da lavagem. É fácil, é demorado, agora que eu vou te mostrar. Bom, mamães e papais, eu gosto de lavar o tapete no tanque, para mim é melhor, não é demorado. Vocês vão ver como você está super rápido, ok? Você também pode lavar na máquina, e pelo que me explicaram, lavar na máquina e depois desinfectar, é claro, né? Porque a gente lava as roupas, mas eu prefiro lavar aqui no tanque. Então, como que eu faço? E também outra coisa, mamães e papais, no tanque dura mais tempo, né? O tapete. Joga a água aqui. Olha só como vai saindo rápido o xixi. Como sai tudo. Tira todo o xixi, né? O cocô, todos esses residuos das crianças. Olha só como vai saindo tudo, 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 tudo. Eu fiquei impressionada com isso, mamães e papais. Quando eu vi, né? Como sai rápido o xixi. É muito bom. Não é demorado. E uma vez que você já tirou todo o xixi, mamães e papais, então, eu vou deixar de molho uns 10 minutos com água e com bactericida, ou bactericida da sua preferência, né? Para ele ficar aí de molho e dar toda a sujeira mesmo, o cheiro, tudo mais, o que quiser. Então, eu vou deixar aqui de molho uns 10 minutinhos. Então, qual é o trabalho aqui? E só tirar o xixi, porque depois você deixa de molho, desagua e coloca para secar. Eu vou lalando esse processo. Coloca o sabão em pó, né? Bactericida. E deixo de molho. Você vai deixar aí de molho uns 10, 15 minutinhos. Depois vamos a eshuagar. Mas, mamães e papais, como eu já lavei uns tapetinhos aqui, eu vou mostrar para vocês como que ele fica. E como eu tirei esse de lá embaixo, eu vou colocar um ovo, senão as crianças vão fazer xixi em outro canto. Então, bora lá que eu vou te mostrar. Bom, mamães e papais, este é um tapetinho que eu já lavei, o outro está lá de molho. Depois é somente enxugar. O único que você tem que fazer é tirar o xixi, deixar de molho com sabão bactericida, enxugar e colocar para secar. E esse aqui já está seco, já está lavadinho. Eu já tenho uns 4 meses com meu tapete. E olha só como está, como novo, né? Mamães e papais. Então, eu vou colocar lá embaixo para os filhotes, porque senão eles vão terminar fazendo xixi. E não queremos isso, né? Mamães e papais. Eu quero falar, mamães e papais, que isso é algo que eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu sei quanto é caro comprar tapete higiênico descartável, né? Além de caro, o trabalho que dá, porque o xixi passa, o cachorinho fica fedendo xixi, porque pisa e já fica molhado, né? Ele não absorve bem. Nossa, quando os filhotes chegaram, mamães e papais, eu alguns dias usei tapete descartável, e é incrível o caro que é, mais caro que as fraldas do Leo. Imagina isso. Então, realmente, mamães e papais, eu te falo, vale muito a pena o investimento, você vai poupar muito dinheiro, pega aí uma calculadora, faça a continha de quanto você gasta em tapete descartável e qual é o valor. Ele tem diferentes valores, ok? Porque são diferentes tamanhos. Esse aqui é tamanho M, o ideal para caras como o xixi, que vai chegar até uns 8 quilos, 9, né? quando forem adultos. Então, esse aqui é M, mamães e papais, e o valor é só entrar em contato com ela, que ela vai te passar os valores certinho, tudo mais. Se você falar que é seguidor do Mundo Shih Tzu, também vai ganhar um descontinho aí. Então, mamães e papais, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, tenha ajudado para você poupar dinheiro, porque realmente é muito caro, poupar tempo, estresse, né? Estresse de, ih, já molhou a patinha, saiu correndo pela casa toda, já está chegando o xixi, já está ficando manchada as patas, vai te ajudar demais, eu te garanto. Sem contar que ajuda o meio ambiente, né? Bom, mamães e papais, essa foi a dica de hoje, me fala aqui nos comentários se vocês gostaram da dica e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.